E nesse caso faz o que gente? Olha lá, a unha deu uma volta e entrou dentro da pele da pessoa Podólogas, faz o que gente? Vai cortar E vai doer, com certeza, imagina A unha Fez a volta, cresceu dentro da pele da pessoa E aí você tem que cortar Tá doendo, com certeza A pessoa tá segurando na maca Tá falando que tá tudo bem E ela assim, calma A hora que eu tirar isso aqui, você vai relaxar E com certeza vai, gente O bisturizinho afastando a unha Gente, imagina a dor que essa pessoa sentia Mas com certeza Depois que essa unha sair de dentro da pele dela Vai aliviar muita coisa Vai vir, vai vir Vai cortar até a base Ai, que dor na minha unha Uma nova unha Uma nova unha Alivio A pessoa Soltou a maca, levantou a mão e falou Obrigado, obrigado 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 Obrigado.